A última informação do ex-governador, o governador afastado Mauro Carlesse, é de que ele se encontra com a saúde debilitada. Afastado do cargo há mais de 50 dias, desde 20 de outubro, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, precisou ser internado na noite de sexta-feira por causa de dores no peito. A informação foi divulgada por sua assessoria. Segundo nota, Carlesse já vinha sofrendo um problema nos últimos dias, mas as dores aumentaram nesta sexta-feira e por isso a necessidade de internação. Ainda conforme a assessoria, o governador está passando por exames e aguarda no hospital o comunicado dos médicos sobre seu diagnóstico. A assessoria disse ainda que Carlesse está em viagem e não soube informar a cidade onde ele se encontra internado. A assessoria não sabe onde o ex-governador está internado, quem é que vai saber, né? O governador não tem sido encontrado para ser notificado sobre o processo de impeachment. Essa é a situação, essa foto está disponível no portal AF Notícias do meu queridíssimo amigo Arnaldo Filho.